A CIDADE NO BRASIL Que fiz um bocado A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Estás a rasca? Estás cansada? Estás cansada? Estás cansada. Ele que é um homem forte. Eu não esqueço. Estás cansada. Estão de férias, é? É... Obrigada. 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 Viva o Silvio Santos! Viva! Se eu filmo agora, estás a passar aqui a volta como foda-te. Queres que segurar a tua hora? Queres que alguém seguir? Queres que seguir a tua cruz? Logo a tua prima, Alexandra. Olha, vai chamar um pouquinho para a frente aqui. A gente tem uma criança de Marinho. E chama as crianças? Ok. Florence e Madalena, podem vir para a frente. Chama-te o Sobrio. Oh, Rainha, não te esqueças de mim. Também quero um pão. Clarice. A Rainha é do povo, é de todos. Sobrio. Olha, mas a lixa tem um coisa para ti. A Rainha não me quer oficina. Já pedi à Rainha, mas ela não me quer da nada. Já pedi à Rainha, mas ela não me quer da nada. É que tem muita qualidade. Está muito... Isto tem muita qualidade. A Rainha Santa Isabel não se esqueça de mim. A Rainha Santa Isabel também quer um pão, Maria pode-lhe dar o faria, olha que a Rainha Santa Isabel não o preze a Maria. A Rainha Santa Isabel não o preze a Maria. A Rainha Santa Isabel não o preze a Maria. A Rainha Santa Isabel não o preze a Maria. A Rainha Santa Isabel não o preze a Maria.